Fala galera do canal Futebolasso, eu sou o Felipe Amaral Possato, estou falando aqui de Petrópolis e passando para agradecer aqui a camisa do Vasco que chegou aqui do sorteio da 1xbet. Então obrigado xbet, obrigado aí o Dieguinho e obrigado ao canal Futebolasso. Grande abraço, saudações oscaínas. Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho. Então rapaziada, está entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho. Mas para que, Dieguinho, para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like aí para ajudar na divulgação do vídeo. E se tu está bolado aí, meu Deus do céu, com essa política que nunca acaba e com esse empate xexelento contra Fortaleza, pode deixar o seu dislike. Bom galera, minha participação nesse vídeo vai ser um pouco mais curta, já que o candidato à presidência do Vasco, o presidente eleito nas eleições do dia 7 de novembro, ele fez uma participação nos canais ESPN e falou muita coisa importante, falou de transição, falou também de Balotelli, falou de muitas situações que eu julgo serem importantes. Então vou deixar aí um trecho da entrevista com ele e aí amanhã, pelo horário do almoço, eu volto com mais informações. Então esse giro de notícias vai ser mais que um trecho aí do Levenciano falando na ESPN, beleza? Antes de eu colocar o Levenciano aí, dando as suas opiniões a respeito desses temas que eu trouxe para vocês, rapidinho, galera, a parada é a seguinte, no começo do mês que vem, olha que coisa linda, eu vou fazer o sorteio de seis camisas do Vascão, é isso mesmo, não é uma nem duas, são seis camisas do Vascão em parceria com a 1xbet e é muito fácil concorrer. Aqui no primeiro comentário fixado tem o link da 1xbet, você vai clicar, vai se cadastrar e fazer um pequeno depósito de R$25,00, você manda esse comprovante para o e-mail do canal futibolaco2019.com, aqui na descrição do vídeo inclusive tem um e-mail e aí você vai poder concorrer. Lembrando que cada depósito de R$25,00 gera um cupom, se tiver um depósito de R$50,00 gera R$2,00, R$75,00, R$3,00 e assim sucessivamente. Cara, custam R$270,00 as camisas do Vascão, você pode escolher qualquer modelo, viagem, concentração, treino, jogo, e aí você escolhe qual você quer. Além de participar desse sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa porque a 1xbet é o maior site de apostas do mundo. Então, vem para a 1xbet, a 1xbet é parceira do canal Futebolaco e o link está aqui no primeiro comentário fixado. E ó, você pode apostar no Campeonato Brasileiro, Campeonato da Sul-Americana, Libertadores, Campeonatos Europeus e Jogos de Seleções. Você não vai perder essa oportunidade. E agora, com vocês, um trecho da entrevista do Luiz Roberto Levenciano aos canais ESPN. Confere aí. O nosso grande rival é alguém que precisa ser superado. Essa é uma meta. Não é o nosso benchmark. Nosso benchmark são os grandes clubes europeus. Mas o nosso rival é alguém que a gente pretende superar porque nós já demos muito sossego para eles nos últimos anos e está na hora deles voltarem a tremer quando eles tiverem que jogar contra a gente. O Balotelli, em particular, é um atleta que eu vejo com muito bons olhos do ponto de vista da luta contra o racismo que o Vasco representa. Então, eu vejo nesse particular a possibilidade de ter uma sinergia muito boa entre o que o atleta sofreu de racismo, que até foi responsável por alguns atos de indisciplina dele e com o que o Vasco acredita que é uma das suas bandeiras, que é a inclusão social, a luta pela diversidade, a luta contra todo tipo de preconceito. Então, tem tudo para ser um casamento muito bom. Mas eu não quero me adiantar, eu tenho outros jogadores que eu tenho a porta aberta também, tenho conversado com outras possibilidades, mas isso é um assunto do futebol. O caso do Balotelli, ele chegou até mim em função dessa dúvida com relação ao comportamento e tudo mais. Eu preferi ver por um lado melhor de marketing, no sentido de a gente poder casar a nossa luta contra o preconceito com um atleta que sofreu muitos ataques preconceituosos na sua carreira. Então, acho que ele vai estar no lugar certo, desfraudando a bandeira certa do ponto de vista filosófico, do ponto de vista conceitual e me agrada a ideia. Mas, assim, acabou de sair uma medida aí da nossa imigração de que estrangeiros estão vedados de vir ao país nos próximos 30 dias, não sei se vocês acompanharam isso aí recentemente. Então, isso pode atrapalhar, como também o fato do Campelo não abrir as portas para a gente fazer já uma transição também nos impede que a gente possa atuar. Eu estava muito ansioso no sentido da vascarinidade. A minha ansiedade era uma ansiedade... Gente, nós temos, por exemplo, esses fundos para a gente conseguir fazer esse dinheiro se tornar realidade, a gente precisa ir de um a dois meses de uma série de burocracias que precisam ser enfrentadas. O meu desejo era, em vez de começar a enfrentar isso em janeiro para poder ter a resposta lá para março, abril, era começar a enfrentar isso em novembro para a gente já em janeiro já ter a resposta. Entendeu? Porque aí a gente já teria uma condição de qualificar, de atuar melhor mais cedo. Mas, à medida que ele não está sendo muito cordial com relação a permitir que essa transição já aconteça a partir de agora, eu vou respeitar a posição dele como presidente do clube, aguardar a posse para a gente poder ver daí em diante o que a gente vai fazer. Porque, se até lá, o Balotelli e outros que a gente está conversando ainda estiverem disponíveis, o que eu acho difícil, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Agora, o importante é o torcedor entender que não é o jogador, é o clube. Se o Cui está estruturado financeiramente, o jogador é uma questão de momento, de oportunidade. O que não está disponível agora poderá estar lá na frente, na próxima janela. O que está disponível agora poderá não estar. Então, é o momento. O importante é que a gente pretende fortalecer o caixa do clube, no sentido de que, com esse caixa fortalecido, a gente pode passar a ser uma oportunidade para jogadores que hoje não veem o Vasco como oportunidade. Hoje, pelo contrário. O Rossi, por exemplo, preferiu, que é um bom jogador, que estava tendo uma boa performance no clube, ele preferiu jogar no Bahia do que no Vasco, mesmo para receber menos. Porque no Bahia ele tem certeza que ele vai receber. E no Vasco ele não tinha certeza que ia receber. Então, a gente precisa criar a condição da gente poder efetivamente dar a cobertura financeira necessária para os atletas que estão no Vasco e que isso vai abrir novas oportunidades para outros virem também. Então, o mais importante para a gente é estruturar o clube. Eu estava muito ansioso de fazer as coisas agora, porque eu, assim como vascaíno, gente, eu penso no Vasco. Eu não penso na política. Eu penso no Vasco. Então, se eu pudesse começar a ajudar o Vasco desde agora, eu estaria feliz de começar a ajudar o Vasco desde agora. Mas se o presidente que lá está se sente desconfortável com isso, eu tenho que respeitar ele ao presidente do clube. Eu sou o presidente eleito para tomar posse a partir de 19 de janeiro. Então, eu posso falar sobre planos, mas não posso mais me empolgar do jeito que eu queria. Agora, vocês veem, dentro dessa perspectiva, o nosso projeto é tão consistente que nós sentamos com o empresário do Benítez e ele ficou confortável com as garantias que a gente apresentou. Ele estaria feliz da gente se empenhar de fazer com que ele ficasse. Ele ficou contente. Ele ficou aliviado. E o independente também. O Balotelli está sorrindo para a gente. Está doido para vir. Ele gostou da ideia. Mas ele gostou da ideia não é só pelo lado filosófico, conceitual. Ele gostou da ideia porque o empresário dele, que é um dos maiores empresários de futebol do mundo, que é o Mino Raiola, o seu advogado, que é o Vitório Rigo, que é um grande advogado italiano, de grandes jogadores italianos, eles viram o que a gente tem em termos de projeto e de garantias e estão confortáveis em namorar com o Vasco. Então, isso é a maior demonstração que o torcedor pode ter de que o projeto, somamos, vai colocar o Vasco no lugar certo. Porque se fosse só como as pessoas falam aí, que eu sou maluco, lunático, que eu sou, sei lá, um monte de coisa, de adjetivos que me qualificam aí ultimamente, essas pessoas não estariam dando trela. O Balotelli não estaria se expondo, fazendo um vídeo, dizendo que nós nos vemos logo. Isso não estaria acontecendo. Então, se isso está acontecendo, se nós temos aí outros grandes jogadores que a gente está conversando, é porque eles estão vendo um Vasco diferente desse Vasco que existe hoje. Eu acho que a gente tem que ter um olhar esportivo para a coisa. É um atleta forte, que chuta muito bem com as duas pernas, com 29 anos de idade, que se tiver sendo amado pela torcida, se conseguir encontrar sua sinergia, pode realmente ser um grande ídolo da história do Vasco. Eu acredito nisso. Existem outros que eu gosto também, que eu não sei se será possível por causa do calendário. A gente tem que lembrar também que as inscrições no Campeonato Brasileiro já estão acabando. Então, não dá mais para a gente sonhar com ele nas próximas rodadas. Ele tem outras propostas. Se ele não fosse um jogador importante, ele não teria sido convidado pelo Flamengo. O Flamengo tentou contratar o Balotelli. Pode perguntar o Marcos Braz. O Flamengo tentou contratar o Balotelli duas vezes já. Existem outros clubes brasileiros que estão tentando contratar. Atlético Mineiro, Grêmio. Eles estão tentando. Então, o meu desejo, a minha aspiração, ela não é fora de esquadro. Porque se o nosso rival pretende ou pretendia, significa que, inclusive, num elenco qualificado como o que eles têm, significa que pode dar e deve dar algum resultado. Então, nós acreditamos no potencial do atleta. Não sei se a gente vai conseguir fazer em função do calendário, em função do fato de que eu só posso começar a interagir mais lá para frente, de que as portas do clube, infelizmente, estão fechadas para eu começar a transição. Então, nós vamos respeitar e trabalhar com o que a gente tiver no momento. Eu acho que... Eu me acostumei a lidar com jogadores temperamentais. Cuidei de um durante 20 anos. Então, acho que eu posso cuidar de mais outro por dois ou três anos. Acho que eu tenho condições de fazê-lo. Bom, galera, agora que vocês acabaram de ver esse trecho da entrevista que o Levenciano deu à ESPN, eu encerro a minha participação por esse vídeo aqui. Mas, enfim, queria ouvir vocês a respeito de tudo que o Levenciano comentou nesse trecho da entrevista que ele deu à ESPN. Deixe a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, pode deixar o seu dislike. E vai, se inscreve aí no canal. Chegamos à marca de 168 mil vascaínos. E quanto mais vascaínos aqui, mais força a gente ganha para ajudar o nosso vascaão, beleza? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, diga em volta. Vasca. Tamo junto.